Pouco no cu Estadão, eu vou passar carnaval quicando em geral Eu vou passar carnaval quicando em geral Eu vou passar carnaval quicando em geral Eu vou passar carnaval, quicando em geral Eu vou quicar, eu vou quicar O stradão tô taradona, o stradão tô taradona O stradão tô taradona, taradona e vou arrasar O stradão tô taradona, o stradão tô taradona O stradão tô taradona, taradona e conta pra causar Meu amor, o fogo aqui não acaba nunca Pode vir quente que eu estou tremendo a bunda Meu amor, o fogo aqui não acaba nunca Pode vir quente que eu estou tremendo a bunda